Galerinha, o Cronos quer pular no telhado da casa dele e até na piscina Mas pra ele conseguir, você precisa ajudar clicando no joinha em 3 segundos Vamos lá então, 3, 2, 1 Boa! Clicou no joinha e você ajudou o Cronos a conseguir pular até na piscina Clica no joinha! Fala aí Cronos de volta e nesse vídeo pessoal eu vou mostrar pra vocês Algumas coisas que tem 99,9% de chance de nunca serem adicionadas ao Minecraft Então vamos lá! Bom galera, a primeira coisa que provavelmente nunca será adicionada no Minecraft são aviões Isso mesmo mano, apesar de eu lamentar muito né Tem muita pouca chance galera, de aviões serem adicionados ao Minecraft Porque isso seria muito trabalhoso, teria que fazer várias peças pra gente poder craftar um avião inteiro né Porém, existem aí alguns mods que já nos oferecem aviões Então por exemplo, imagina mano, se no Minecraft normal existissem aviões Como esse daqui por exemplo, ia ser super, hiper, mega top Então, bom, já que estamos aqui, vamos dar uma voltinha né E vai lá, vai decolar! Vai decolar, vai decolar, vai decolar Uou, boa mano! Consegui decolar com o meu super avião galera Caraca, olha só, ia ser muito top Tipo, seria um meio de locomoção muito incrível pra gente né galera Porque, nossa mano, a gente poderia construir aeroportos Poderíamos fazer várias coisas muito incríveis Se existissem aviões aqui no Minecraft normal né mano E não apenas em mods Então, bom, seria uma dica Porém, é muito difícil, quase impossível Que aviões sejam adicionados ao Minecraft Então pousa Eita, vou bater! Não é no céu! Boa! Consegui pousar galera, ainda bem Bom, além dos aviões Outra coisa que é muito impossível que seja adicionada no Minecraft Galera, são itens mais fortes e poderosos do que os itens de diamante Isso mesmo Bom, todo mundo sabe né Que a melhor coisa que pode acontecer no Minecraft É a gente encontrar diamante mano Todo mundo que começa a jogar Minecraft sempre procura diamantes Pra poder fazer uma espada super forte Ou então pra poder fazer armaduras né E seria muito difícil que o Minecraft adicionasse outros itens né Outros minérios que pudessem substituir e chegar a ser até mais fortes do que o diamante Galera, sério, na minha opinião isso nunca vai acontecer E você? Você acha galera que algum dia mano O pessoal do Minecraft vai adicionar algum minério que seja mais poderoso do que o diamante? Bom, eu acho que isso nunca vai acontecer Infelizmente, porque seria muito bom se existissem vários outros minérios super raros e poderosos Que nem o diamante, não é verdade? Bom pessoal, no Minecraft existem muitas ferramentas Como por exemplo, espada né Também temos o arco, a flecha Várias coisas que podemos utilizar para poder derrotar os mobs e monstros que encontramos Porém, uma coisa que eu tenho, mano Muita certeza que nunca vai ser adicionada no Minecraft São armas Isso mesmo galera Eu acho que armas nunca serão adicionadas ao Minecraft Porque como ele é um jogo que é jogado por muitas crianças Eu acho que os desenvolvedores preferem não adicionar armas Porque seria uma coisa que faria com que os pais não deixassem as crianças jogarem Então por isso eu acredito que as armas nunca serão adicionadas ao Minecraft Porém, vocês sabem que existem vários mods que adicionam sim armas Como por exemplo, essa daqui que eu estou usando agora Então o Villager Toma ali Mano, e é muito perfeito Esse mod aqui galera, é muito bom Vamos recarregar aqui Recarreguei ó Vai, recarrega a arma Boa, recarreguei E agora Villager, diga suas últimas palavras Adeus Vai, toma ali Nossa mano Essa arma aqui é muito poderosa E galera Caraca Existem vários tipos de outras armas também né E seria uma alternativa Que a gente poderia utilizar aí Para poder derrotar os Creepers E outros monstros do Minecraft né mano Porque ficar derrotando uma espada E no arco e flecha é muito ruim Porque eles são muito lentos né E a espada você tem que chegar perto Não dá para matar de longe Então mano Se tivesse algumas armas aí Seriam bem interessantes Oxi mano Tá vendo pra cima de Demetriozão Tá doidão? Uh Boa galera Mano Muito top isso Outra coisa que também não existe no Minecraft Provavelmente nunca será adicionado Galera São quests Isso mesmo Bom Quem joga outros jogos aí Sabe que as quests São uma coisa muito maneira né Faz com que a gente possa Realizar várias tarefas aí No nosso jogo Porém como o Minecraft É um jogo de mundo aberto né galera No qual nós podemos fazer o que a gente quiser Eu acho que eles não adicionariam nenhuma quest né Porém seria muito interessante Já imaginou mano Se os villagers do Minecraft A gente pudesse chegar nele E eles passassem algumas tarefas Para a gente fazer Como por exemplo Sei lá mano Pegar um porco Ou então minerar Carval pra eles Pegar madeira pra eles Ia ser muito incrível E aí Nós poderíamos ter vários tipos de recompensas Quando a gente realizasse essas quests Como por exemplo Ouro Ou então Outros itens do Minecraft Me diga nos comentários Se você gostaria Que existissem quests No mundo do Minecraft E mais uma coisa Que não existe no Minecraft E provavelmente Nunca vai existir Mas que seria muito interessante Se tivesse Galera Seriam falas Isso mesmo mano Vozes Ia ser muito top Se tivessem vozes No Minecraft Porque mano Imagina Se você chegasse perto Do villager assim do nada E de repente Ele virasse E falasse assim Pra você Hey Se inscreve no canal E deixa um joinha no vídeo Ia ser muito incrível Não é mesmo galera E bom Basicamente Hoje em dia no Minecraft Só existem sons Por exemplo O villager Ele faz aquele Aquele barulhinho dele Também tem um creeper Cada monstro Cada mob Do Minecraft Tem o seu ruído Digamos assim Porém Eles não tem fala Ia ser muito top Se eles pudessem conversar E pudessem falar Sério Eu particularmente Eu ia achar muito incrível Galera Se existissem vozes Dos personagens Do Minecraft Ia ser muito Mas muito top Mesmo Bom pessoal Mas é o seguinte No vídeo de hoje Eu falei algumas coisas Que provavelmente Nunca serão adicionadas No Minecraft O que é uma pena Porque todas Essas coisas Que eu falei São incríveis São divertidas Né galera Então escreve aqui nos comentários Qual dessas coisas Qual dessas coisas Que eu falei Você mais gostaria Que existisse No Minecraft Porque eu estou curioso Para saber Beleza Além disso Deixa o joinha No vídeo Se inscreve no meu canal E eu te espero Amanhã Aqui com mais um vídeo Novinho para você Tchau O Minecraft É um local incrível No qual nós podemos Explorar Pegar madeira Construir a nossa casa E se divertir muito Porém Temos que ter muito Mas muito cuidado Porque no menor descuido Coisas ruins Podem acontecer E por isso No vídeo de hoje Eu vou falar Algumas coisas Terríveis Que podem acontecer Conosco No Minecraft Então se você não quer Ter sete anos De azar Não se esquece De se inscrever No meu canal Agora E também já aproveita E deixa um joinha No vídeo Nesse exato momento Ai ai Pontes de terra Quem nunca fez Uma ponte de terra No Minecraft Que atire A primeira pedra Bom Construir essas pontes É muito Mas muito importante Mesmo Porque Através dessas pontes Nós podemos Atravessar De um lado Até o outro Do nosso mundo Do Minecraft E sério Convenhamos é que Construir essas pontes É muito simples Sério Só as pessoas Mais noobs De todas Que não conseguem Construir Porque por algum motivo Na hora que elas vão Colocar o bloco Elas simplesmente Elas erram E morrem Bom Todo mundo sabe Que diamante É um dos minérios Mais raros E mais Importantes Do Minecraft Como você pode Perceber O Cronos Está à procura De um diamante Para ele poder Construir a sua armadura Mas pelo visto Ele não está Encontrando Olha só Um monte De diamante Aparentemente O Cronos Vai se dar Muito bem Logo logo Ele vai encontrar Esses diamantes E vai poder Construir todas As suas armaduras E ferramentas Olha ele aí Acabou de encontrar Os diamantes Vamos minerar Cronos Nossa Agora o Cronos Vai ficar muito feliz Porque ele finalmente Encontrou o diamante É melhor prestar atenção Aonde você está minerando Não Com certeza Uma coisa Que todo mundo Já fez Pelo menos Uma vez Na vida É construir Uma casa No Minecraft Uma casa É muito importante Para a gente Poder ficar Protegido Dos monstros Que vem A noite Nossa Começou A ter uma Tempestade Do nada Que estranho Mas calma Cronos Não precisa se preocupar Pode continuar Construindo a casa Porque eu tenho certeza Que nada de ruim Pode acontecer Até porque Cair um raio Na sua casa É muito Mas muito raro E muito impossível É Eu acho Que caiu Né